Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. São 19 horas e 5 minutos pelo Rádio Brasília. Vamos começar mais uma palestra. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Alunos dedicados estão aí participando de todas as atividades. Estou vendo a Luciana ali. Eu ouvi a Luciana em quase tudo que teve essa semana, essas duas semanas. Quase tudo que eu entrei, ela estava lá. Aproveitando, né? Bom demais. É isso aí, pessoal. Nós vamos conversar hoje. Esse é um assunto muito, muito legal, muito importante. É bom conhecer. Eu sempre falo que o músico, assim como todos os profissionais, mas aqui estamos tratando da nossa grande área, né? O músico, ele precisa estar com a mente aberta para todas as possibilidades, para todos os horizontes, as oportunidades de trabalho, de carreira, em todos os setores. Eu acho legal nós conhecermos, sabemos o que existe, né? E hoje nós temos aqui o professor Lucas. Professor Lucas Moraes, percussionista excelente. Já toquei muito com o Lucas, né, Lucas? Isso. Parabéns a todos. Não, isso. O Lucas, pessoal, ele é soldado lá do Corpo de Bombeiros, de Minas Gerais. Mas ele é soldado por enquanto, né, Lucas? Mês que vem, ele será promovido a cabo. Então, estamos comemorando aí a promoção do Lucas também. Parabéns, viu, Lucas? Não é fácil, não. Então, eu sei que você vai falar sobre isso também, provavelmente, mas são oito anos como soldado até ter essa promoção aí por tempo de serviço a cabo. Então, é muita dedicação, né? Uma promoção merecida. Então, eu vou passar a palavra para o professor Lucas, que vai conversar conosco um pouco sobre como que é essa questão do músico militar. Como que é essa carreira? Quais são as oportunidades? Como que é essa questão aí para quem deseja ser músico militar um dia, como que funciona? Então, professor Lucas, passa o uso da palavra, deixa a firma nas suas mãos, tá? Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, Fidão. Eu sempre fico feliz em poder falar um pouco sobre a carreira de músico militar. Eu, particularmente, tive dificuldade de encontrar informações, tanto que eu vou contar, assim, ao longo da palestra, né? Que eu bati da trave para entrar na banda militar. Não queria porque não tinha informações. Eu não sabia o que era uma banda militar, né? A gente só sabia, a princípio, o que era militar. Então, por isso, hoje, vou tentar falar sobre a carreira, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre as bandas também. a diferença. Aliás, vou apresentar melhor um pouquinho, né? O professor Hidalgo já falou. Nós somos conterranos. Eu sou de tapecerica. Sou graduado em percussão pela UFMG e hoje eu sou percussonista do Corpo de Bombeiros. Vem aqui. Como eu me interessei pela banda do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais? Eu me interessei durante a minha graduação. Não sei se alguém chegou a participar do curso Pronatec. Era uma parceria do Estado. Aconteceu lá no PMG. Até então, para mim, só existia a banda da polícia. Foi lá que o pessoal da banda do Bombeiros foi fazer o curso e falou que estava com o edital aberto. Aliás, o edital já estava fechando. Eu procurei saber, vou, faço, não faço. Quis meio assim, sem pretensão. Não sabia, basicamente, o salário que ia ter, como que ia funcionar. Eu fui fazer. Fiz, passei e pedi todo mundo a fazer hoje. Mas, enfim, e ficava aquela dúvida, né? O que é uma banda? O que é uma banda civil? O que é uma banda militar? Aqui, bem simplesinho, a gente tem aqui. Banda é um grupo musical composto, basicamente, por instrumentos do sopro, percussão, onde também podem ser incorporados instrumentos de corda, como violoncelo, contrabaixo e arco. E outros. Só que a gente vai ver que hoje a formação está mudando um pouquinho. Aí vem, o que diferencia uma banda militar e uma banda civil? Isso aí eu ficava pensando, o que é? Será que é a música que a gente toca? O repertório? A formação, os instrumentos? Definição, assim, vamos dizer assim, na teoria, é basicamente isso aqui. A diferença, no caso, é basicamente institucional. Antigamente, as bandas militares de formação variada atendiam as necessidades das casernas, do quartel. A banda militar foi feita para focar para a tropa, motivar a tropa durante a guerra, né? O que mudou. Já as bandas civiles transformaram em instituições de importância ímpar na vida musical, social e cultural do interior brasileiro. Minas Gerais, então, a gente não precisa nem se falar, né? A quantidade de bandas que tem aqui na minha cidade, a Chibi e o Dalmo, isso são duas bandas, só aqui na sede, né? Fórum dos Distritos. Então, uma pequena cronologia, vou fazer rapidinho aqui, para a gente ver quanto que se tem tratado, né? Ou a primeira banda. 1831, foi criada as bandas de música da Guarda Nacional, né? E uma das mais famosas militares, que foi em 1896, eu acho que esse compositor aqui é o meu livro a conhecer, que é o Anacleto de Medeiros, né? Ele funda, né? Para nós, assim, o meio militar, a mais famosa das bandas de música, a do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Depois, quem tiver interesse, pode pesquisar sobre ele, né? Que é um grande compositor brasileiro, e sobre a banda do Corpo de Bombeiros do Rio. Isso tem um acervo musical que disponibiliza tanto, né? Para quem for lá e na internet, que é imenso. Vale a pena a gente dar uma pesquisadinha. Mas bem, visto isso, assim, sobre as bandas, que eu ainda vou falar ao longo, hoje em dia, a única coisa para mim que diferencia uma banda civil e militar é isso mesmo, é uma instituição, tá? E as luzes tocam dobrados, tocam hino, tocam danções, músicas sinfônicas, erudidas, populares. E a gente vai vendo isso ao seu. Depois dessa introdução, queria mostrar para vocês quais são os passos para ser um músico militar. As perguntas que a gente mais recebe é essa, né? O que eu preciso para ser um músico militar? A primeira coisa que eu sugiro às pessoas é, tá lá, conhecer. É bom a gente conhecer as bandas que têm disponíveis. Hoje nós temos a banda da Marinha do Brasil, a Sinfônica da Marinha fica no Rio e ela tem várias bandas separadas no Brasil. O Exército Brasileiro é a que mais tem bandas, todo o Estado tem, são várias. Tem a da Força Aérea Brasileira, que este ano, né, estreou com a Orquestra Sinfônica, a primeira orquestra deles, e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, né, a nível estadual. Eu, né, quando eu fui fazer o concurso, eu praticamente só sabia que tinha a da Polícia Militar e a da Aeronáutica. Não sabia que tinha outras bandas. Depois que eu fiquei sabendo disso, né? E a gente vai ver a importância de saber quanto antes conhecer elas e falar de idade. Aí o pessoal pergunta, tá, já tem isso. E quais são os requisitos e benefícios, né, pra gente entrar? Vamos lá. Se eu entrar na Marinha do Brasil hoje, eu tenho que ter 18 anos até 24 anos na data da matrícula. É a Força Armada que entra mais jovem, só até 24, tá? Ensino Médio Completo. O pessoal sempre pergunta, eu até coloquei aqui também, né? Salário inicial lá, você vai entrar como terceiro, sargento, vai entrar ganhando quatro mil e quatrocentos e setenta. Mais habilitação. Aí vem uma vantagem de músico. Todo músico da Marinha já entra ganhando uma bonificação. Ele é um especialista, especialista é músico. Independente se ele tem curso superior ou não, só dele ser músico lá, ele já vai ganhar um diferencial. Não é? Vai fazer um curso de duração de oito meses. Então, o curso da Marinha, assim, os mais tranquilos, são quatro meses de curso militar e quatro meses de músico. E a vantagem é que está abrindo vaga todo ano. Porém, né? Até 24 anos a matrícula. Depois a gente tem o Exército Brasileiro, de 18 até 26 anos. Que é também ensino médio completo e a mesma coisa, o mesmo salário, né? As Forças Armadas têm o mesmo salário aqui. Sargento, porém o curso, é um curso muito puxado. É um curso de 24 meses, tá? Ou ele é realizado no Guarbarcena ou no Rio de Janeiro. É o Idalma, até velho sabendo, tem um conterrâneo nosso que fez, pelo mesmo ponto que foi bem puxadinho. São dois anos, né? De treinamento intensivo. E uma opção, assim, que muita gente tem feito é o cabo temporário do Exército, que abre com frequência e abre praticamente todos os batalhões. Ele é temporário, né? o período máximo que você vai poder ficar lá na banda é de oito anos. Você pode fazer de 18 até 34 anos. E dá para aumentar a cidade até 40, tá? O salário é um pouco menor, né? Mas é um curso rápido também. Curso de dois meses, você faz uma adaptação básica lá e você já pode ir para a banda. Esse é sim. para quem já passou de idade. Ô, Lucas. Oi. É um pouco mais raro, acredito, né? O cabo, os editais para cabo são mais frequentes, né? Mas tem o Sargento Temporário também. Tem, é. É? Tem o Sargento Temporário também. Eu já vi alguns editais no caso do Sargento Temporário também. O Temporário, assim, eles têm gostado bastante de colocar Temporário. Principalmente para especialistas. A gente ainda não sabe o porquê, mas a tendência é essa. A Aeronáutica tinha um tempo que não abria concurso. Ela abriu ano passado, né? Para a Orquestra e todos são Sargentos Temporários. Vou até falar agora que assim, que pegou todo mundo surpreso. Todo mundo achou que ia ser de carreira, né? E abriu para Temporário. Bem aqui agora. Eu vou falar. Força Aérea. É de 17? Ô, Lucas. Oi. Posso só fazer uma pergunta? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? A pessoa, quando faz o concurso, ela faz o concurso específico para músico ou ela faz o concurso para ser policial, bombeiro, e depois, quando ela já estiver lá dentro, ela vai para a banda? hoje o concurso hoje o concurso é específico. Você vai falar, quando você for fazer a inscrição, você já coloca, né? A gente coloca, igual no nosso caso, é praça especialista. Ah, certo. especialista músico. Antigamente, não. Você fazia o curso, né? Aí você fala assim, ah, eu tenho afinidade para tocar trompete. Aí você fazia um testezinho na banda e se eles achassem que estava lá, você ia. Hoje acabou isso. Você já tem que fazer específico o seu curso. Certo. Mas a pessoa consegue subir na carreira, chegar a major, tenente coronel, coronel como músico? Consegue. Aqui em Minas, como a gente entra como praça, na ativa a gente chega até capitão. Ah, tá. O grau máximo é capitão. É, aqui no bombeiro e na PM, né? Nas forças armadas você consegue chegar mais. Ah, sim. Obrigada. Voltando aqui. Aí, Aeronáutica abriu esse primeiro ano agora, né? Esse curso de sargento temporário. Foi para suprir as vagas da orquestra. Ela fez uma apresentação ainda. Quem estava regiando, quem está regiando, na verdade, né? É o que era o comandante aqui da Força Aérea de Belo Horizonte. Lagoa Santa, na verdade, né? Que ele foi para lá. Quem tiver oportunidade, a orquestra da Fábio é muito boa, tá? Eu não sei quantos, mas foi uma turma muito boa aqui de Minas que passou para lá. Ó, aí vem aqui. Polícia Militar e Bombeiro Militar. A polícia e o bombeiro vai mudar um pouquinho de estado para estado, tá? Tem uma fatiga... Como que vai entrar? A idade que pode, tá? Mas a média é isso aqui. Geralmente, de 18 anos até 30 anos, no ato da matrícula, ensino médio ou superior? Dando um exemplo aqui em Minas. Para o corpo de bombeiros, é ensino médio. Para a Polícia Militar, tem que ter o curso superior. Não precisa ser o curso superior em música. Tem que ser algum curso superior, tá? Vai entrar como soldado. O salário fica variando. Entre R$ 4,98 e R$ 6,000. Vai depender de listadas. E o curso de formação, de nove a doze meses. Agora, falando sobre esse... Acho que a Marli perguntou. Mesmo a gente fazendo provas separadas, né? Eu vou entrar como músculo do bombeiro. O curso de formação, tanto do bombeiro, da polícia, do exército, a gente faz o mesmo curso. Está na mesma grade de curricular. A gente tem que estar apto se precisar. Aí vem aqui alguns benefícios que a gente tem. No plano de carreira. Igual você perguntou sobre promoção. A gente vai ter basicamente promoção por tempo de serviço. Que é essa que o Ida, a gente até falou, que eu vou concorrer agora. que, em média, de oito a oito anos, as forças armadas é a cada dez anos. E pode ser que abaixa, aumenta, se mude um pouquinho. Promoção por mérito. Porque, na verdade, mérito e concurso, né? Acaba sendo a mesma coisa. Quando abre uma vaga interna, você tem um processo seletivo interno, você vê, você concorre, e tenta subir um pouquinho mais rápido. O que tem sido escasso. Isso aí a gente tem que informar o pessoal que está bem difícil. Vamos lá. Etapos de um concurso. O concurso, como é público, né? Você vai fazer uma prova de conhecimentos gerais. Essa de conhecimentos gerais, ela tem mudado um pouquinho. Até mesmo as forças armadas para nós. Mas, basicamente, vai ter o quê? Matemática, português, história, geografia. Essas aí sempre caem. O exército, hoje, está cobrando até inglês. Então, porque está ficando um concurso muito disputado, estamos perdendo um pouquinho. E também tem a prova de conhecimentos específicos. Vai ser teoria musical. Isso na primeira fase. Depois, a gente vai ter o quê? Exame de saúde. Você faz uma série de exames clínicos. para te avaliar. Exame de saúde, ok. A gente vai fazer o TARC, que é o quê? O nosso teste de avaliação física. As provas, basicamente, são as mesmas, fatores. Que é corrida, flexão de braço, barra fixa, alguns têm natação, abdominal. Vem alguns exames complementares, citoxicológicos. E, por último, vem a prova de instrumento. Essa prova prática aqui, o único lugar que vem primeiro é na prova da marinha. A prova da marinha, se faz ela antes dos exames de saúde e físico. Eles preferem assim. Mas quem estiver pensando, já, que é decidir essa carreira e tudo, no meu concurso mesmo, tinha muita gente que estava muito preparada no instrumento. Muito mesmo. Já era formado, nível bom. Só que, menosprezou esse aqui, é o que mais elimina, o que eu didato. Teste de avaliação física. Não conseguiu, por exemplo, completar corrida, não conseguiu fazer uma barra fixa. Isso, elimina mesmo. Não tem recurso. É sobre essa prova específica, quando eu vou dar alguma aula, eu falo dos meus alunos assim, a gente tem que ler o edital. Hoje em dia, quando eu posto alguma coisa, eu falo assim, abriu vaga. A pessoa pergunta, para onde que é? Qual que é o salário? O que que é? Eu falei, leio o edital. A gente tem que ler o edital para conhecer inteiro, saber o que está pedindo. Por quê? No edital, vai estar falando tudo explicadinho. Você precisa estudar o que o edital está pedindo, né? Não que a gente ache que vai cair. Principalmente, prova de teoria. A gente vai ver aqui, os livros mais pedidos são Borromil Med, Maria Luíza de Marcos Priori. É os que mais caem de teoria. Os dois conversam muito bem. Porém, tem alguns tópicos que a Maria Luíza não bate muito bem com Borromil. O que que vem na prova? A prova vem pedindo, né? Segundo Borromil Med, segundo Maria Luíza. Isso acaba derrubando muita gente, tá? A gente tem que apentar um pouquinho. Aqui, não sei se tem algum percussonista aí, coloquei o que mais cai sempre nas provas de percussão. Asteria tem colocado muitos hitos brasileiros, prova de caixa, de prato, bumbum, é o inicional, dobrado, os teclados, tinto. Aí, uma dica que eu sempre dou, conhecer o repertório militar. Toda a prova, pelo menos uma, uma das provas, geralmente, vem ser alguma música do cotidiano. Por exemplo, o 12 VI, que é um invadirizante, que abre muita vaga, ele sempre pede um dobrado, né? Que chama quatro tenentes. Sempre pede. Você saber disso, você já vai estudar ele. Pode ser que ele caia como peça de confronto, ou leitura de primeira vista. Você já está tendo esse conhecimento, já vai adiantar bem, tá? Então, quem tem interesse, põe na internet, banda do 12, banda do bombeiro, banda da PM. Sempre tenha, né, algum dobrado que a gente toca mais. E, sempre cai também, coloquei aqui, hino nacional. Tá? Hino nacional brasileiro sempre vai pedir. Então, essa primeira parte era só pra mostrar, assim, um pouquinho, né, como que era o concurso, né, falar um pouquinho da banda no geral, e mostrar, assim, os benefícios, o que eu preciso fazer, pra gente, né, criar um norte, né, sobre o que é um músico militar. E se alguém quiser ir perguntando, já pode ir também, tá? Acho que a pergunta que eu mais recebo é essa daqui. qual que é a rotina de um músico militar? Ah, depois que forma, acaba o curso, você fica na banda, o que que você faz na banda? Né? Então, eu coloquei aqui bem estigadinho, então, aprendi a ver. Vamos lá, basicamente, o que que é a rotina de um músico? Ele tem uma chamada matinal, essa chamada, né, é feita uma apresentação pessoal, né, a cabeça está com barba feita, cabelo cortadinho, barba apresentada, isso não é mito, gente, tem que estar, cabelo cortadinho, mestre do apresentado. Aí, a parte musical, isso também é isso assim, eu vou falar agora um pouco mais da minha rotina, tá? Tem quartéis que me doutor. Desfile matinal, duas vezes por semana, a gente tem desfile matinal, então, a chamada um pouco mais cedo, então, 15 para 7 da manhã, a gente está no quarto para fazer o desfile acadêmico. Esse desfile, geralmente, é para o comandante, né, nosso coronel, ou para o que esteja visitando, ou pode ser mesmo um desfile para treinamento, para a troca aprender a marchar e tudo. Nós também fazendo nossos treinamentos físicos, ensaios, estudos musicais e apresentações. Essas apresentações, que eu falei lá em cima, a diferença de uma banda civil e uma banda militar. Antigamente, as apresentações eram o quê? Internas, né? Querem esses desfiles, tocar dobrado, só para caserna. Hoje, a gente faz muita apresentação externa. E, assim, o legal é fazer apresentação externa, mostrar que a gente é uma banda do Estado, né? Então, a gente tem que tocar para a população. Muita gente fica com medo, medo não, né? Fica com receita de chamar, achando que tem que pagar alguma coisa, né? Então, daqui a gente já deixa quem precisar é só enviar um e-mail, né? Depois eu passo, hoje em dia passar a chamada social, solicitar a banda. A gente toca um hospital, uma igreja, um desfile. A gente está aí para servir a sociedade, tá bom? Porque, basicamente, a rotina nossa. Aí vem, né? O extra, né? A gente, pessoal, acha que a gente só vai ficar saindo, tocando, saindo, tocando, né? E é bom, mas, infelizmente, não é. Você vai ter alguns encargos lá, né? Dentro da música mesmo. Você vai ser arquivista, o sargento vai ser chefe de night, vai ter alguém que vai ficar responsável pelas mídias, alguém que vai editar partitura, vai distribuir. Aí vem o extra musical, que é o quê? Dia Bando. O que é dia Bando? Dia Bando é o responsável que vai abrir a sala, vai conferir isso para tudo certinho, vai fechar ela, recolher lixo. E isso aqui muda muito de cada força, serviço de guarda. Por exemplo, o pessoal da PM aqui, quando é carnaval, pra andiana, eles vão para a rua, os músicos vão para a rua, se tiver serviço de rua. Lá no bombeiro, a gente tira serviço dentro do quartel, serviço de guarda, guarda do quartel. Quanto precisa, fazer faxina. Quanto precisa, a gente vai de motorista também. tá? Isso aqui é a parte que ninguém queria ter, mas faz parte de serviço. Tá? Repertório das bandas. vou fazer uma perguntinha aí. Qual tipo de música vocês acham que a banda do bombeiro toca? Pode falar pelo áudio ou se quiser pode ser no chat também. Qual tipo de música que a banda mais toca? As bandas militares, em geral. você acha que é dobrado, que é popular, que é o Egito? Acredito que seja todo tipo de música. Mais alguém? Alguém? Eu creio que eles diversificam bastante, né? Tem o erudito, tem o popular. Isso, é. Na verdade, é bem diversificado mesmo. A gente brinca lá no quartel e a gente tem três bandas dentro da mesa. Que é a banda da caserna, a banda popular e a banda sinfônica. Hoje, a banda do bombeiro, ela ganhou o título de banda sinfônica do corpo de bombeiro militar de Minas Gerais. Se a gente for pegar, né, a formação de uma banda sinfônica, a gente ainda não tem, né? A gente não tem contrabaixo, não tem violoncelo. Mas esse título, assim, em termos, vamos falar, políticos, foi bom pra nós. Isso possibilita, né, pedir mais recursos, verba. Esse nomezinho aqui fez toda a diferença, igual. A gente não tinha um instrumental de percussão adequado. Depois que virou sinfônica, a gente mostrou, né, o papel, eu explico direitinho, conseguimos, não é um papel legal. Vamos lá. Então, a gente brinca que tem essas três bandas. Banda da caserna, o que que é? É basicamente a banda que a gente fica tocando. Dobrado, canção. É o cotidiano nosso, né? Porque as desfias, a gente toca. Vou até mostrar aqui um pouquinho, pra vocês verem o que que é o desfile matinal. Oi, Dalmo, se o som não saísse, a minha avisa, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E tem alguns... Hoje em dia, a gente tá lá na Pampulha, a gente tá num ambiente melhor. Antigamente, a banda ficava, porque é pertinho aí do palácio, né? Ali na rua Piauí, no Funcionários, Primeiro Batalhão, não sei quem conhece. Então, quando tinha desfile, 15 pra 7 da manhã, o pessoal ali dos prédios ficava doido. Imagina uma banda, 40 músicos tocando, cedo, antes das 7 da manhã. Era um negócio complicado. Então, basicamente, a banda da caserna, a gente fala, é essa, porque a gente tá tocando dobrado nacional. Depois a gente tem a banda... Lucas, o dobrado seria marchas, marchas militares? É. depois eu posso até deixar um vídeo com o Down, porque eu fiz uma entrevista com um subterrante que trabalha lá, explicando bem isso, o que é o dobrado, né? Assim, a origem dele mesmo vem das marchas militares da Europa, mas ele vem muito do passo dobro daquela dança. Ah, tá. Depois eu vou deixar um link, porque tem muita gente também compõe o que é dobrado e o que é tensão, né? Ah, acaba que o dobrado é até um estilo de composição, né, Lucas? Existem compositores de dobrado que não são militares. Existem alguns poucos dobrados que não são militares, mas a grande maioria dos dobrados são militares. Isso. Entendi. É, o dobrado veio assim, né, pra, a gente fala, elevar a moral da tropa, né? Antigamente, a função da banda era essa, né? Tocar, então você pode ver que tem essa característica. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar de quem, que ele pega até o Down, muito interessante, até a evolução assim, né, dos dobrados. Lá, em 1800 e pouco, quando tinha muita guerra, eram os dobrados que sempre tinham característica daquela divisão, né? Tá, 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 bem pesado. Depois você vai vendo pular os dobrados mais pra frente, pro lado do Anaclete de Medeiros mesmo, mas puxado pro Choro, pro Choro, da Bossa, você vai vendo essa linguagem, a harmonia, que é bem legal. Inclusive, inclusive a banda que você mencionou no início da apresentação, a banda dos Bombeiros, lá de 1890 e poucos, é muito importante pra história da música no Brasil. quem vai estudar a história da música, é interessante pesquisar sobre essa banda dos Bombeiros, lá do Rio de Janeiro. Eles tocavam muitos dobrados, mas também tocavam o Choro, tocavam o Samba, era um repertório enorme, né? E algumas das primeiras gravações do Brasil foram feitas por essa banda dos Bombeiros. O Anaclete acabou de uma referência, né? É, se tornaram uma referência por serem os autores das gravações mais antigas aqui no Brasil que se tem notícia, né? Isso. Então, a gente tem basicamente essa banda, que a gente fala que é a banda do serviço interno. Depois a gente tem o quê? A gente tem a nossa banda popular, que é pra tocar em igreja, tocar em escola. um dos serviços que a gente mais gosta de fazer é tocar em escola. Vou abrir um vídeo aqui. Assim, aí muda muito a característica da banda também, né? Aí, às vezes, tem lugar que a gente não consegue levar do instrumentado e tudo, mas só só de ver isso aqui. E aí O que foi uma apresentação que a gente fez em alguma escola. as apresentações mais legais de fazer porque nem todo mundo conhece uma banda. Essas comunidades mais carentes de Belo Horizonte e região, quem vai é a gente. E assim, o melhor serviço que a gente pode fazer é esse. Levar músico, pessoal mais carente. Aí, muitas das vezes, tem algum filme tocando, igual esse, o rap, né? Professora, quem tá coordenando a pergunta, tem como topar o rap? Às vezes, a gente sabe que é difícil se atender de uma hora pra outra, mas a gente tem que atender. Aí já pega um pouquinho daquela questão assim, ah, mas o arranjo tá legal. Aí tem hora que chega lá mesmo, a gente pega um arranjo tão legal, mas assim, vamos levar essa música, as crianças querem, vai ter uma homenagem, vamos tentar fazer. A gente tem hora que a gente tenta desligar um pouquinho, assim, quer fazer bem feito, né? Mas não tem jeito de fazer 100%, porque o arranjo não dá, não deu tempo, mas vamos fazer, porque, não sei se repararam, as crianças adoraram, né? Ficou pulando, fantagiando, então isso pra nós é muito gratificante. E, como popular, a gente tem feito muito trabalho com os artistas mineiros. A gente tem um concerto que se chama Concerto da Solidariedade, que é todo final de ano. Era, né? A princípio, né? Já tem dois anos, que eles não fazem. A gente teve a oportunidade de tocar o primeiro foi com a Tia Anastácia, fez com 14 bis e o patufu. E, durante a pandemia, a gente fez a live do Bem, não sei quem assistiu, que foi do Mineirão, que foram alguns integrantes da banda. Ficou com um trechinho? Vamos ver aí. Mas eu ainda falo... Eu sei que vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou de Minas Gerais, eu sou da América, eu sou da América do Sul, eu sei que vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou da América do Sul, em fronteira. Sou do mundo, eu sou da América do Sul, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou do Minas Gerais, Oh, Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh, Minas Gerais Essa aí a gente fez em abril de 2020 Foi uma apresentação junto com a Rádio 98, né? Foi o Beneficiente, foi uma apresentação bem legal também Por fim, a gente tem a banda sinfônica, né? Que veio por último O instrumental, até mesmo integrante pra tocar Eu vou postar aqui Tem uma apresentação que a gente realizou na minha formatura O meu conceito de formatura Que aí já é o repertório mais sinfônico mesmo Não sei quem conhece Foi do Edmundo Vilani, a obra Só um minuto Rosângela, o seu áudio está aberto Rosângela, você me ouve? Eu acho que a Bela é mesmo, então Ela deixou aberto, né? Não, não, o celular ainda Rosângela, desliga o seu áudio, por favor Obrigado Essa apresentação aqui foi durante a minha formatura Aí já foi um repertório bem mais sinfônico, né? Que era pra vibrafone e orquestra, banda Um pouquinho trechinho O que é a minha formatura? O que é a minha formatura? É a minha formatura? Não, 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 não Eu acho que a minha formatura é um repertório bem mais sinfônico A minha formatura é um repertório bem mais sinfônico Não, 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 não Eu acho que a minha formatura é um repertório bem mais sinfônico Essa foi uma apresentação mais sinfônica que nós fizemos Muito obrigada, o Anusta O que a gente mais faz É a banda popular Acho que o áudio dela ainda está aberto Mas, Ângela, por favor Desliga o seu áudio aí pra gente Estou saindo aqui O anfitrião aí tem condição de desligar o áudio dela É que eu não consegui logar com a conta da escola Por isso que eu não consegui Eu estou com o computador emprestado aqui O meu está com problema Então, hoje a gente faz mais um repertório O repertório mais interno Mas você faz muito popular e sinfônico O sinfônico acaba que tem um pouco mais de limitações Até pra levar instrumental, onde pra apresentar A gente tem feito, sim O número até legal E tem uma apresentação que eu vou colocar aqui Que o pessoal pergunta Mas faz alguma coisa misturando tudo Faz uma misturando atividade de bombeiro E atividade musical Isso aqui eu não sei quem pode assistir Uma apresentação que a gente fez durante a pandemia Foi lá em frente à Santa Casa Foi uma homenagem que a gente fez Profissionais da saúde Tocou eu Junto com outro músico E depois eu vou fazer uma pergunta Para ver quem acerta E depois eu vou fazer uma pergunta 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 Eu vou fazer uma pergunta E depois eu vou fazer uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho de lado e o topetismo o tempo inteiro balançando também. Ô, Lucas, mais ou menos que altura que era isso aí, cara? Então, eu ia perguntar se alguém quer chutar. Foi em frente à Santa Casa. Então, se alguém passa na região da Santa Casa, quantos metros? 40 metros. Um pouquinho mais. Pode aumentar um pouquinho aí. Caramba, uns 60? Menos um pouquinho. 50 metros. É, praticamente, esse dia nós chegamos a 54 metros. Nossa. Mas quando chegou a 54, aí a gente não tocou não, porque estava balançando muito, foi na hora que eles foram dar um giro para mostrar a faixa que estava escrita. Mas, em média, a gente ficou a 40 metros, né, tocando, e subiu até 54 metros. Nessa hora do vídeo a gente está mais ou menos a 40. Né? Assim, foi bem legal, uma apresentação bem legal. Tá? Às vezes é uma formação até estranha, né? Só um trompete e só a bateria. Eu sou bem, como diz, a gente conseguiu, né? Espera, né? A gente conseguiu deixar o recado lá, pessoal. Então, a gente acaba que faz muito esse tipo de atividade também. Cada força, né? Igual no bombeiro, a gente sempre precisa fazer algum link, né? Tocar numa escada dessa, né? Fazer alguma apresentação e levar alguma informação sobre atividade, né? De prevenção, de risco de incêndio. Acaba que a gente tem essa função, né? Fazer música e no bombeiro levar prevenção, né? Segurança pública. E esses vão ver sempre nessas apresentações nossas. E sobre o repertório, como a gente estava falando, tem, assim, 90% das vezes que a gente apresenta, a gente sempre toca um hino nacional e um dobrado. Por quê? Hino nacional, a gente não é uma força militar. A gente quer, né? Tocar um hino nacional até que tem um símbolo nosso na parte. E um dobrado, por quê? A gente pode ver que tem muita banda que não toca mais dobrado. Então, a gente, né? Como uma banda militar, um dobrado, sem característica militar, a gente sempre tenta tocar. É obrigado? Não. Mas é uma coisa, assim, interna nossa que a gente sempre quer valorizar. Tocar um hino nacional e tocar um dobrado. Vai ter apresentação, mas a gente não vai tocar, porque não cabe, né? Obviamente. A gente foi tocar no final do ano, lá em Moeda. Quem entendeu vai saber. A gente foi tocar numa praça pública que atrás passava o trem, que passa mesmo, na Vale. E na frente era um monte de bar. Então, o maestro viu a leitura. Ele não graça o nome da Vila de Natal. E vai caber eu tocar um hino nacional aqui? Aí a gente não tocou. Você tem, né? Quando a gente faz um pouquinho de leitura do ambiente, o pessoal tudo bebendo ali, né? Porque estava lá no momento de contração. Aí a gente vai e começa a tocar na Hino Nacional, fica uma coisa um pouco, né? complicada, mas de rede, a gente sempre tocou em Hino Nacional e em dobrado, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o repertório, sobre a formação da banda? Se alguém tiver. Alguém comentou. Uma vez eu vi a apresentação dos bombeiros no prédio, a caiaca. Ah, esse do a caiaca, esse foi recente, eu acho que foi a Bios. Que é uma outra banda que a gente tem lá, uma banda menor, que é Bombeiro Instrumental Orquestra Show. A Bios já faz mais o repertório popular, tá? Bem mais popular. Ou seja, eles já não fazem hino, canções, dobrados, quartos sinfonos. É esse da Bios. É bem legal também. Depois de eu ter te mostrado isso, quando que é a carreira, os benefícios, as atividades são musicais e tudo, né? Aí eu já me fiz essa pergunta e pergunto pra quem quer entrar, né? Vale a pena? Pra mim, valeu muito a pena e continuou valendo. É igual o professor Gomes tinha falado. É uma outra possibilidade de trabalho, né? É uma carreira, assim, bem sólida, né? A gente tem plano de carreira, tem um salário que eu tenho esse filho. Tá fazendo música, tá trabalhando com música boa. Tem uma coisa que a gente briga, briga muito assim, né? No bom sentido. Falando assim, ah, dobrado é ruim. Não é dobrado, não é ruim, não. Dobrado é bom. Às vezes as pessoas que tocam mal, né? Tocam mal tocado, tá aí criando aquela antipatia. Não, tocar em banda, eu prefiro tocar em orquestra, eu prefiro... A gente acaba que crie, dizer, ah, banda é... Negócio meio de lado, é orquestra com músico top. Não, não é por aí, não. Tá? Então, acho que vale a pena, né? Dar uma pesquisada sobre as bandas que tem, conhecer, chamar pra tocar, as bandas que tocar, ir em apresentação, perguntar ao pessoal mesmo, tirar informação, assim, né? É uma carreira que, que eu particularmente gosto muito. Acho que vale a pena. Pra quem tiver interesse, pode procurar. tá? Tendo muitos concursos sendo abertos aí. Quem quiser conhecer a banda do bombeiro, né? Pode, pode me procurar também, a gente marca uma visita, pra conhecer a sala nova, tá? Quando tiver apresentação, eu peço pro professor Edão pra avisar, pra divulgar. Porque a gente também tem, sente falta disso, né? Dessa troca, assim, o pessoal pode vir. A banda, a banda não é nossa, né? A banda é de estado, né? É até interessante, eu queria comentar uma coisa, né? Sobre tudo isso que você tem mostrado, Lucas, aí, principalmente os vídeos, né? Que você mostrou, que é essa proximidade da banda, das corporações musicais, militares, com o público, que às vezes é a única forma de contato com o público, assim, em um ambiente mais descontraído, vamos dizer assim, porque as forças militares, em via de regra, elas são muito solicitadas em um momento difícil, em um momento complicado que a pessoa tá passando, né? É pra prestar um socorro, é pra fazer um resgate, é em um momento de aflição. Então, quando a pessoa tem contato com um músico militar em um momento mais descontraído, é uma forma diferente do público estar tendo contato com aquela corporação militar. Eu não sei se você concorda comigo, é uma maneira, vamos dizer assim, muito humana, né? Do corpo de bombeiros ter esse contato com o público. E eu digo mesmo da polícia militar, do exército, aeronáutico, etc. É uma oportunidade de ouro, vamos dizer assim, de aproximar a força militar da população. institucionalmente falando, uma das definições é essa mesmo, né? As bandas de música são o elo entre a sociedade e o comando, né? Aí, quando diz, a carta de apresentação é a banda mesmo, né? Como você falou. Pessoal, a gente tem gente que fica meio receoso, né? De conversar com o músico militar, de ir, fica meio, né? apreensivo, pode ir, pode solicitar a banda, pede lá pra conhecer, segue a gente aí nas redes sociais, tá? Vai ser um prazer trabalhar com isso. Ô, Lucas. Oi. Só pra confirmar, já foi feita essa pergunta, mas gostaria de confirmar. Então, pra ser um músico, no seu caso, né? Que é a banda do exército, você já tinha uma formação quando você entrou, quando você prestou o concurso, né? A sua formação musical, né? Quando eu entrei, eu tava no meu segundo ano de faculdade. Aí eu tranquei e fiz o concurso. Mas, assim, eu não precisava ter o curso superior, né? Mas hoje precisa, né? Não. Na PM, você precisa ter algum curso superior. É pré-requisito. Mas não precisa ser em música. E no Bombeiros, não precisa ter... Não, é só o ensino médio, por enquanto. Então, ele mesmo mudou, acho que tem dois ou três anos que mudou, que exigiam o curso superior. E eu achava que pra fazer parte de uma banda militar, a pessoa já tinha que estar lá dentro, a pessoa já teria que ser um militar. É, antigamente era, né? Antigamente você entrava pra ser militar. Aí é o que eu te falei, abriu vaga lá na banda, pra quem tem afinidade, quem quer fazer o teste, fazer e passar. Agora mudou. Agora tem o quadro combatente, né? Que é o pessoal que fica trabalhando na função finesa operacional e o especialista. E dentro do especialista tem o especialista músico, da saúde, da informática, da mecânica, é tudo separadinho. Entendi, obrigado. Pra algumas coisas foi bom, pra outras foi ruim. Uma curiosidade também que muitas pessoas têm, né? É se o músico militar, se ele cumpre as mesmas tarefas, as mesmas missões do militar que não é músico. Você pode comentar um pouco sobre isso também, pessoal. É, igual eu falei, o curso de formação, o nosso curso de formação é igual. Então nós vamos fazer assim, igual, falando especificamente do bombeiro, né? Só aumenta a altura. O pessoal faz, eu faço. Só aumenta a quatro, a gente faz. Terrestres, primeiros socorros. Porque assim, falando assim, no papel, né, a gente tá lá, a gente é bombeiro, militar, depois músico, né? Eu me acho muito mais músico, né, qualificado mesmo falando que o bombeiro, né? É porque o pessoal, eu tô no dia a dia com a música, eu tô no dia a dia com o bombeiro. Mas o curso é o mesmo, a gente tem que estar pronto, né? Tanto que todo ano, a gente tem um curso que chama TPB, que é treinamento básico. É uma reciclagem que a gente faz. Sempre faz essa reciclagem. E cada ano, com algum tipo de conteúdo, tá? Esse ano já tá programado, né, por exemplo, perfeita civil, salvamento aquático e salvamento veicular. que, assim, alguns incidentes que estão tendo mais, a gente acaba que vai sempre atualizando. Mas o primeiro tem que estar pronto, né? Até entrando nesse assunto, não sei se vocês já ouviram a piadinha que tem com o músico da PM. Alguém já ouviu? Tem uma piadinha, assim, uma piadinha muito sacana, assim, né? Perdão, notando. Teve um caso na Praça Sete, né? Um policial militar, né? Que é músico da PM. Tava passando e teve um assalto, né? Assaltaram uma senhora, a senhora caiu, machucou. O que que o policial fez? Foi prestar socorro. Senhora, o bandido tinha fugido, né? Primeira a vida e depois o bem. Foi, o que que eles falaram? Ah, ele é da banda, não correu atrás e colou, né? Foi mentira, né? Muito bem contada, foi colando, 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 colando. Aí sempre tem essa piadinha com a gente de ir. É bom ver ou é ser músico? Hoje me incomoda, né? Igual eu te falei, né? Tecnicamente, eu sou muito mais músico que o bom ver, mas eu tô politificado pra você desatuar, né? Então isso é uma brincadeira que a gente odeia, né? Músico só com qualquer lugar, né? A gente sempre tem essa piadinha boba. Mas faz parte. E a pessoa só seguiu o procedimento padrão que qualquer policial teria seguido, né, Lu? É. Primeiro fez o socorro, o pessoal tava bem, acionou a boa lição e pegaram. Pronto, né? É igual tem quem é de Belo Horizonte, sabe. Um incêndio que teve no Maleta há muito tempo, né? Quem comandou foi o capitão Bilu, que era chefe da banda na época. Em 1900 e pouco. Mas aí ninguém conta, porque era um músico, né? Foi o cara que subiu lá no prédio, salvou muita gente. Lucas, aqui o Tenente Ferreira que tava lá do bombeiro, não sei se me conheceu lá, era lá da DTS. Eu era da DTS. Não, tô lembrando o senhor, não. É lá na... Colado, cadê a L? Aí eu que... Esse comentário aí que você falou aí, nós não deixamos de ser bombeiros, né? Nós entrando, nós não deixamos de ser bombeiros, mesmo sendo músico. Eu trabalhei lá e eu trabalhava com informática lá na DTS, que é a Diretoria de Tecnologia e Sistemas. Aí eu, aí tem que atuar de todo jeito. Se tiver uma ocorrência na rua, tem que atuar. Aí não deixa de ser bombeiro, né? É. É isso? É isso mesmo. O pessoal gosta de fazer essas piadinhas, de fazer, a gente é bombeiro, o curso é o mesmo, né? A formação é a mesma. A gente não é ou especialista em sombra mesmo, né? Mas tem que estar pronto, né? Pronto é a resposta. Isso mesmo. E tem que estar qualificado ainda, né? Aí você tem que estudar a música, você tem que estudar a música e o... e a matéria de bombeiro. É. Treinar e treinar e treinar. Guardar a vida. Ó demais. Olha, foi muito esclarecedor, né? O Lucas trouxe informações preciosíssimas, né? Para todos nós. É muito interessante conhecer um pouco mais a fundo, né? A rotina do músico militar, dessa carreira tão bonita, né? E eu faço votos aí, Lucas, que você prossiga tão bem quanto você tem prosseguido, né? Na carreira, com a sua dedicação e essa didática sua, né? Também para comunicar. Eu te acompanho nas redes sociais, sei do trabalho que você tem feito e a população precisa disso, é conhecimento, é saber como que a coisa funciona, como que a coisa é. Muitas pessoas, às vezes, não aproveitam as oportunidades por falta mesmo de um conhecimento, de alguém que dê aquela informação, né? Então, esse é um trabalho muito importante que você tem feito e eu te parabenizo por isso. Também te parabenizo pela palestra de hoje, foi bacana demais e agradeço muito você ter aceito o convite, né? Para estar aqui conosco. Foi muito bom. Tchau, 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 tchau Obrigado.